Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria e muito embalo Ela adora uma praia e só anda de mini saia Está por dentro de tudo e só namora se o cara é cabeludo Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme Se alguém diz que está errada, ela dá bronca, fica zangada Manda tudo pro inferno, quem diz que hoje isso é moderno Ela adora uma praia e só anda de mini saia Está por dentro de tudo e só namora se o cara é topetudo Essa garota é papo firme, é papo firme Se alguém diz que está errada, ela dá bronca, fica zangada Manda tudo pro inferno E diz que hoje isso é moderno Ah diz que hoje isso é moderno Mas diz que hoje isso é moderno E diz que hoje isso é moderno E diz que hoje isso é moderno Oh 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 Legenda Adriana Zanotto